Olá amigos do YouTube, pois é gente, essa dica embora muito simples, eu acredito que possa ser útil para alguém. Lembrando amigos, deixa aquele likezinho amigo para ajudar o canal, se inscreva no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos e compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Gente, então, trocar a bateria do controle remoto. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe que tem uma bateriazinha dentro desse controle remoto. E quando você pergunta para a pessoa, como é que esse negócio funciona então? Ela não sabe, mas não precisa de bateria. Não é a luz solar, não é a dínamo, nada. Ela simplesmente fala que não precisa de bateria. Eu conheci algumas pessoas que pensam assim, inclusive do controle remoto de TV. Por incrível que pareça, que alguém foi lá, deu a TV, pôs a pilhazinha, daí quando acaba a pessoa não sabe que tem que trocar a pilha. É natural, né gente, é natural. As pessoas não têm que saber tudo. É um pouco engraçado, mas é natural. Então, é um pouco engraçado para a gente que não consegue imaginar a coisa funcionando sem bateria. Seria fantástico, mas... Então, vamos lá. Como é que vai abrir esse negócio, gente? Bom, aqui ó. Tem essa coisinha aqui. Gente, lembrando que eu não sou técnico, então eu posso estar cometendo algum erro técnico. Você pode pegar com a unha e puxar, tá? Ou uma chave de fenda, alguma coisa assim. De fazer um... Com muito cuidado, né gente, sabe? Dá um... Só empurrar um pouquinho, fazer uma alavanquinha, tá? Muito cuidado, tá gente? Muito cuidado mesmo. Daí você puxa, vai puxando. Tem que tomar cuidado, gente, porque sabe? As coisas não tem uma qualidade... Opa! Uma qualidade assim, fantástica e tal, né? Peixininho. Peixininho chama esse negócio. Já tinha ouvido falar nesse negócio de peixininho. Bom, então às vezes cai o botão. Ó. Aí você... Coloca o botãozinho de volta, tá vendo? Ó, coloca o botãozinho de volta. Não tem muito segredo, não tem como errar. Pra botar o botãozinho de volta, né? Ó, é só colocar assim, tá? Pra depois recolocar. Agora que vem o detalhe. Trocar a pilha não é difícil, né gente? O problema... Que acontece com algumas pessoas é isso. A pessoa pega... A bateria... Aí ela compra da bateria. Aí coloca. E a pessoa coloca ao contrário, tá? Não se deve fazer isso. Eu não sei se pode até dar um curto no aparelho, algum problema. Mas você precisa verificar... Positivo e negativo. Eu não sei se eu vou conseguir... Se a câmera vai conseguir pegar, gente. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Positivo e negativo, tá vendo? Opa. Positivo e negativo. Vou tentar fazer. Deixa eu fazer um pouquinho de sombra aqui, velho. Olha lá. Aí sim, gente. Tá vendo? Positivo e negativo. Então, a molinha geralmente é o negativo, né? Geralmente, onde tem a molinha é o negativo. E na pilha? Na bateriazinha? Na pilhazinha? É uma pilhazinha... Sabia de quanto? De 12 volts. Interessante. Ela... Acho que é 23 aí, se eu não me engano. Onde tá? Aqui. O maisinho. Tá vendo? O maisinho positivo e o negativozinho embaixo. Tá? Mais. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais de perto aí. Aí a câmera não gostou. Deixa eu ver. Pronto. Olha lá. Olha lá, gente. Positivo. E o negativo. Tá? Então, você vai colocar positivo, positivo e negativo. Com negativo. Ou seja, geralmente a molinha é o negativo. Tá? Então, você vai pegar a pilhazinha aqui. Empurra ela um pouquinho pra trás. E coloca. Tá resolvido aqui. E aí depois, você vai colocar a capinha. Com cuidado pra não deixar isso daqui cair. Você pode até colocar meio... É, precisa verificar se tá pegando direitinho. Tá vendo? Ela tá escapando. Olha lá. Agora pegou. Tava escapando ela. Precisa fazer todos os contatos direitinho ela. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Geralmente é só apertar. Tá vendo? Só apertar. Daí, deixa eu ver se não vai abrir o portão lá. Esse botão, acho que não abre o portão. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se não abri o portão, gente. Pera aí. Se não tá abrindo lá. Não, não abri. Não, não abri. Ainda bem. Espero que não dê curto também no portão esse botão. Eu não sei pra que que serve esse botão aí, tá? Mas daí você pode até apertar. O botão fica de olho, né? Aperta e já fecha. Né? Porque geralmente você vai apertar. Mesmo que você não tá lá perto do portão, às vezes vai, ele vai realmente acionar. Daí você já faz e já fecha. Só pra testar. Abre um pouquinho, só. Dois vezinhos só. Já fecha. Só pra testar se a pilha tá encaixadinha ou bonitinha. E pronto, gente. É uma dica simples. Mas pode ser útil realmente pra alguém aí que o controle simplesmente parou de funcionar. E a pessoa muitas vezes não presta atenção que aqui acende uma luzinha. Geralmente acende uma luzinha, ó. Opa. Olha lá. Luzinha, tá vendo? Geralmente acende uma luzinha. Aí você vê, né? E vê se a luzinha tá acendendo. Não sei se todo o controle acende, mas pelo menos os que eu já vi acendem. E daí você, se não tiver acendendo a luzinha, geralmente é porque a bateria acabou. Às vezes, talvez até esteja acendendo, mas a bateria tá muito fraca, né? Então precisa, precisa trocar, né? Mas geralmente duram bastante essas bateriazinhas, né? Mas então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Deixa aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. E compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço, amigos. E até mais.